Da janela da casa de Erli dá para ver o sonho da casa própria. Ela mora no Jardim São Camilo há 14 anos e espera por um cantinho mais confortável para a família. Até lá já fica feliz em ver que os primeiros passos para a urbanização do bairro começam a acontecer. Ela já atualizou o cadastro junto a Fumas e teve a moradia identificada. Eu acho importante para que a gente possa ter um lugarzinho depois no futuro também. Segundo a Fumas, a expectativa é que pelo menos 1.800 visitas sejam feitas. O objetivo é mapear o local para dar início à abertura do sistema viário e encaminhar as famílias para projetos habitacionais. Com a abertura do viário a gente precisa identificar exatamente quais são as famílias que vão para os prédios que estão sendo construídos, as 400 unidades, e também para a gente saber como atuar nessa comunidade agora, porque a gente vai ter identificação de quais são as famílias, se precisar fazer alguma outra remoção a gente já tem identificação. Todas elas já vão estar cadastradas, então a gente vai ter um retrato do como está o assentamento hoje, o atual. A ação é minuciosa e realizada porta a porta. Entre os funcionários da empresa contratada, 15 são da própria comunidade. Érica está entre eles. A jovem é responsável por checar as fichas cadastrais. Nascida e criada no Jardim São Camilo, ela acredita que pode contribuir com a agilidade do trabalho. Se vem alguma informação errada, e eu conheço a família, eu mesma já posso, porque eu conheço. Não precisa fazer todo aquele processo de repescagem para voltar para trás, acaba perdendo tempo. Então acaba sendo bem legal. Uma por ter todo o conhecimento, por conhecerem não só a região, mas por serem da comunidade, que é um dos requisitos que a gente acha importante também no trabalho. Envolver toda a comunidade no trabalho. Todas as moradias do bairro vão ganhar uma placa como esta, que mostra o nome do assentamento, o setor, a quadra, o lote e o número da casa ou do acesso. O sonho de um futuro melhor vem estampado em cada uma. O desenho feito pela Vitória retrata uma das vielas, e ganhou um concurso no bairro. Alegria que agora colore de esperança os portões da vizinhança. Eu grava sempre das casas, assim, dos meus amigos. É que não coube no desenho, desenha todo mundo, né, porque é bastante. E aí eu lembrei, como eu falei, do muro e das casas, assim, aí eu coloquei no papel. Agora a casa de todos os seus amigos vai ter um pouquinho da Vitória. Né, vai ter um pouquinho de mim na casa deles. Vai ficar mais bonita. Vai ficar mais bonita, decorada.